Não fala comigo Não vem quem se te 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 Eu não sou teu amigo Te vende uma bala no 35 Tem a taxa do Pix Pega esse filha da puta naquilo Acabou com a tua vida, agora eu quero que se foda Na luz de bailar, clava à toa Espremo tá na capa do 157 Ele nem viu um flash, tá fazendo um pose Pessoa se eu investir, se essa mente Se quer chamamento num assalto um monstro Nunca mais vou trabalhar, pisci, pisci Aturar desaforo, ouvir minha coroa Chorando no pé da cama no escuro Escrevendo outra carta, polucionando o rock Aqui pra lá viver de música Vendendo droga no show do Majora é intenso Esprey gosta de droga pura Beija a boca de grupo é aquele Se paga de bem Nego, eu sou cria da rua Do jardim e preto Não viu nenhum terço da game Vai pé tipo um campo minado Sou tala que eu tô com um botão que faz Bem bem que ontem Prepeu o preço, eu quero o dinheiro agora Desde minha mata é mais mil que eu Aqui só toca a Leila, o nosso Mac Miller Eu sinto com o meu Draco Só que eu nem miro Skin do fanático, as aniquilo inimigo É que eu já fiz um cachecó de larga Mas em páginas são vários crocodilos que eu envio e não quero Fala comigo Não vem que esse tititi Eu não sou teu amigo Te vende uma bala no 35 Tem a taxa do Pix E pega esse filho da puta naquilo Acalma com a tua vida, agora eu quero que se fone Na luz de bailar clavador Espremo tá na capa do 157 Ele nem viu o flash, tá fazendo pose Pessoa se eu investisse essa mente Se quer chamamento num assalto um monstro Nunca mais vou trabalhar Psi, por centurar de saforo ou ouvir minha coroa Chorando no pé da cama no escuro Escrevendo outra carta pro Luciano Hulk Tchau Tchau Tchau